E o cavalo, ele tem que ser... Não é qualquer cavalo. O cara chega, corta e vai botar e fazer uma crina. Não vai dar certo. Não vai ficar de uma qualidade boa. Primeiro, não é bom que seja a égua, né? Porque tem a coisa de urinar. E segundo que... Os cavalos que estão destinados pra isso, eles comem melhor que a gente, né? Eles não podem ter nenhuma deficiência alimentar, não podem ter parasita. Não sei se você já viu a unha da gente. Se você tem uma época de anemia ou uma doença, alguma coisa, ela fica um risquinho, né? Na unha. Porque naquele período você cresceu menos ou teve uma deficiência alimentar e a unha, cabelo, reflete isso daí. Então, você imagina um rabo de um cavalo que tem um metro. Se aquele cavalo tem um parasita, ele vai ter um... Sei lá, um mês que ele cresceu com deficiência. Então, você perde o massa inteiro, né? Então, são cavalos muito bem tratados. Regiões frias. São raças pra isso, destinadas pra isso, né? E criações especiais, né? Então, é... Por isso que custa caro, né? Eu sou a advogada, né? Eu sou a advogada, né? Eu sou a advogada, né? Obrigado.